Acho que tá certo aqui, mas basicamente eu queria falar com você sobre Mente Próspera, a gente gravou até um vídeo sobre isso, não sei nem se dá pra fazer pergunta, acho que dá né, ah não, esse aqui acho que não é, deixa eu ver, esse aqui são os filtros, não vou por filtro não, mas basicamente assim, você tem dificuldades com dinheiro, você tem dificuldades em relação à prosperidade, você sofre pra conseguir, você, como fala, segurar o seu orçamento, então no final do mês sempre falta dinheiro, são coisas, perguntas aí que a gente pensa que influenciam bastante as pessoas, e como eu sou especialista em Mente, eu ensino a espiritualidade pras pessoas, no conceito antigo, estudo antigas civilizações, assim, a gente estuda profundamente a ciência por trás disso tudo também, é perceptível né, que a Mente Próspera, ela existe mesmo, existem padrões aí, tanto mentais, espirituais, a gente pensa até em termos de emoções, né, que fazem com que as pessoas elas consigam né, arranjar dinheiro, ou mesmo segurar o dinheiro e multiplicar esse dinheiro, são três conceitos, né, você conseguir o dinheiro, né, você, aliás, primeiro, né, você segurar o dinheiro que você tem, né, então que é um dos primeiros aspectos aí, porque você, você ganha o dinheiro, ou mesmo você está procurando ganhar dinheiro, mas aí qualquer dinheiro que chega você já elimina, aí você fala, ah, Diego, mas eu preciso investir, eu preciso gastar esse dinheiro, né, mas muitas das vezes a gente pensa na percentagem, né, então, por exemplo, será que de 10 reais, 1 real você poderia guardar, né, então seria esse primeiro aspecto, segundo aspecto é de ganhar mais dinheiro, então, por exemplo, a gente pensa na mente próspera, então pessoas que na verdade conseguem, é, vamos falar, um capital interessante, ou mesmo abrir empresas, né, não necessariamente você precisa abrir empresa, mas a maior parte das pessoas que na verdade são donas de negócio, trabalham por conta e tem uma ascensão, né, elas criam vários aspectos de renda passiva, independente de quais sejam esses aspectos, tá bom, e aí a gente pensa em vários grupos, é como assim, vamos pensar, você trabalha às vezes em casa, de vez em quando, é, você, sei lá, você faz manicure em casa, mas ao mesmo tempo você trabalha numa empresa, né, você faz isso só nos finais de semana de sábado de manhã, vamos pensar, e aí no caso você também investe em tesouro direto, sabe, você tem três fontes de renda, então assim, são coisas que na verdade são possíveis, né, não são impossíveis, vamos dizer assim, ou mesmo você pode trabalhar às vezes com marketing multinível, vamos, né, saber assim, às vezes tem gente aqui que segue, né, a gente aqui, o Diego Mangabeira Brasil, né, o nosso perfil, e também investe em marketing multinível, internet, marketing digital e tem várias fontes de renda, né, o que eu sempre falo assim, estude mais, veja mais as possibilidades, tem coisas às vezes que não vão fazer muito sentido pra você, mas tem muitas coisas às vezes que as pessoas nem estudam, mas tem a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né, e não é só ganhar dinheiro por dinheiro, como eu te disse, é você aumentar a forma que você tem os seus rendimentos mensais, tô vendo que o pessoal tá chegando aqui, pessoal, bom dia, tudo bom? O terceiro aspecto é na verdade você multiplicar isso, tá, então quando você tem uma base legal, né, e acontece na maior parte das vezes as pessoas, elas dão um passo maior que a perna, né, então elas nem conseguiram se estabilizar em determinado aspecto, né, então vamos pensar, o que acontece bastante até em termos de gerações, né, eu estudo bastante essa parte da psicologia, é, a gente tem a geração baby boomer lá na segunda guerra, tem a geração Z, geração Y, geração Z, peraí que agora eu me confundi, enfim, tem as gerações, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas cada geração tem o seu aspecto, né, então por exemplo, ah, eu sou geração Y, né, você eu não sei qual que é a sua geração, mas o que a gente vê até dos mais novos, né, as crianças, adolescentes, eles são bastante imediatistas, né, então, é, já, nem começou um já tá indo pro outro, né, e isso tá indo até contra o princípio do ritmo, o princípio do universo, então é muito difícil você conquistar alguma coisa, no sentido até financeiro, se você não planta semente primeiro, analisa o seu território pra você crescer, né, e às vezes as pessoas só ficam nesse jogo financeiro, né, o dinheiro por dinheiro, e aí na verdade a gente tem que fazer o resgate, né, eu falei dos três aspectos, mas agora qual que é o resgate que você tem que fazer? O que que você entende por dinheiro, né, porque dinheiro pode ser a cédula, dinheiro pode ser o que você tem no banco, dinheiro pode ser o que você não tem no banco, né, mas dinheiro pode até ser, porque tem gente que guarda dinheiro embaixo do colchão, né, e o que a gente pensa nem é só isso, daí é o fator físico, né, o fator material, aquilo que a gente enxerga, é, mesmo se for na internet, vai ter o internet banking, né, o caixa eletrônico que você vai ver lá, é, se não for assim, por exemplo, é a forma que você entende o dinheiro, então, ah, o dinheiro não é legal pra mim, então provavelmente você tem uma crença, você tem alguma dor, né, emocional causada pelo dinheiro lá atrás, pode até ser algo de infância, né, dos seus pais, da sua família, que sempre podou, né, os seus sonhos, então quando você era criança, ali nos 5 aos 10 anos, você tinha vários sonhos em relação ao que você queria fazer, mas quando você quis fazer, na verdade, não sei, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu responsável, às vezes você foi criada por outras pessoas, né, impediram com que você crescesse nesse aspecto, então você se sentiu cada vez mais, ah, impedida, né, então você começou a crescer, começou a pensar sobre isso, e as coisas, na verdade, elas, ao invés de crescer, elas diminuem cada vez mais, você se sente frustrada, e isso até hoje, é, influencia, né, diretamente a forma que você lida com o dinheiro físico, né, e aí, no caso, entra o terceiro aspecto que tem a ver com o dinheiro e energia, né, eu falei do dinheiro físico, falei do dinheiro emocional, vamos dizer assim, porque crença é emoção diretamente, né, crenças limitantes, na verdade, é o pensamento mais a emoção, tá bom, e quando a gente pensa em dinheiro e energia, que é basicamente o que a gente ensina, inclusive nos nossos treinamentos aqui, da Academia da Alquimia da Mente, né, então você tem até o link lá na Bill, se você quer dar o próximo passo em relação à sua mente próspera, dá uma olhada lá no link da Bill, Diego Mangabeira Brasil, pra você ver os treinamentos que nós temos em prosperidade, tá bom, e aí você percebe o que, que várias pessoas, elas não lidam isso como uma energia, né, nem acreditam, né, muitas vezes, na verdade, nem acreditam, acho que isso, na verdade, é papinho de autoajuda, ou mesmo, isso não cola, né, às vezes é furada, mas o que a gente pode dizer, tudo é energia, né, até se a gente pensa nos princípios da física, tudo é energia, a matéria é energia, né, então tudo tem átomos, todos, né, todos tem as partículas, e até a gente estuda bastante a fundo, a semana passada, até eu compartilhei, não, acho que foi essa semana mesmo, eu não me recordo agora, é que eu compartilho tanta coisa em redes sociais, a gente tem os nossos perfis em português, inglês e espanhol, né, e saiu um estudo, né, que falava sobre como a física, a física quântica, na verdade, está influenciando a forma que as empresas, as indústrias vão trabalhar daqui pra frente, né, e o paper, o estudo, estava falando da Universidade de Israel, né, e tinha, tem vários estudos saindo, enfim, se você acompanha as nossas redes sociais aí, o YouTube, o Instagram aqui, a nossa lista VIP de e-mails, enfim, a gente fala muito disso, e o Twitter também, mas tem saindo muita coisa relacionando a energia, né, às vezes até a nanotecnologia, né, a ciência, menos do menos, né, que a gente vê, e cada vez mais, você vai ver muitas coisas relacionadas a isso, né, que vão fazer com que o mundo mude, né, novas profissões sejam criadas, novas profissões já estão sendo criadas, né, profissões antigas, elas vão deixar de existir, e isso afeta muito a forma que nós lidamos com a energia, se a gente lida muito bem com as mudanças, por exemplo, as coisas se tornam mais reais, mais fáceis, mais suaves, mas se a gente, por exemplo, lida com a dor, ou mesmo a sua vida é sempre dor, você acha que tudo é dor, mas você não agradece, você na verdade não mantém essa vibração alta, né, isso tem a ver com tudo com ciência, né, as coisas na verdade elas tendem a se tornar mais negativas, elas tendem o que? A ser mais do jeito que você não gostaria que elas fossem, né, e o dinheiro é a mesma coisa, se você não tem uma boa relação com o dinheiro, né, até uma relação espiritual mesmo, e não em termos de religião, mas em termos de espiritualidade, você, né, o seu eu, né, a forma que você lida com você, se você não se ama, por exemplo, se você acha que está gorda, se você está gordo e não faz nada com isso, a mesma coisa é o dinheiro que você tem na sua carteira, é proporcionalmente real, né, a gente pensa, a matemática inclusive ela é espiritual, os números são reais, né, a gente tem até pessoas no passado, né, que estudaram muito isso, a lei Áurea, por exemplo, se você procurar na internet aí a lei Áurea de Fibonacci, por exemplo, né, você vê que existe uma correlação perfeita, proporcional em relação aos números, então se nesse exato momento, se você não está nem lidando com essa energia dinheiro da maneira que deveria, é muito difícil você fazer o que eu falei no comecinho da live, né, que você manter, você aumentar seus rendimentos e multiplicar depois através da escala, né, e isso na verdade não tem só a ver com o seu saldo bancário, mas tem a ver com o seu saldo pessoal, né, o dinheiro multiplica a partir do momento que você se multiplica, né, o dinheiro é uma extensão sua, tá, por isso que se você não tem uma relação muito boa com o dinheiro, a sua mente, né, não existe mente próspera, né, porque você não acredita que na verdade ele reflete quem é você, e muitas das vezes as pessoas falam, ah, isso aí é papo furado, eu já vi muitas vezes sobre isso, só que na maior parte das vezes você não fez nada, né, você nem estudou, nem foi a fundo, né, então é bem interessante porque ou é 880 as pessoas, né, elas ou falam mal de alguém ou falam bem, né, e na verdade isso é muito 3D, até eu falo muito no meu trabalho, se você acompanha já, sabe que eu falo muito de 5D, né, você pode ou reclamar ou elogiar, mas você tem que estar no ritmo, né, isso é 5D, você tem que estar preparado para o que há de vir, a gente está numa grande transição, né, você já deve ter ouvido falar transição planetária, transição de era, às vezes a gente chama de nova era de aquário, nova era aquariana, né, cada um chama de um jeito, a gente fala aqui dentro da Mangabeira Academy de transição aquariana, né, mas todo mundo dá um jeito, dá um nome, desculpa, né, deixa eu ver aqui, o pessoal está chegando, tudo bom, gente, é isso aí, isso mesmo, a babizinha afeta sim, a gente até falou isso no vídeo, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, até não fico parado aqui, mas o canal do YouTube é youtube.com barra Diego Mangabeira Brasil, em português, tá, o nosso canal em português, vai ter o nosso vídeo lá, então assim, é perceptível que existe uma correlação, então se você, por exemplo, ah Diego, estou enfrentando problemas com dinheiro, ah Diego, eu não consigo segurar o meu dinheiro, pra mim não tem nada a ver dinheiro e espiritualidade, né, então na maior parte das vezes são reações reações que são normais, né, são reações antigas, que são pré-condicionamentos, né, se a gente pensar, a minoria das pessoas tem uma boa relação com o dinheiro, por isso que na verdade as pessoas ainda procuram colocar dinheiro em loteria, né, isso mundialmente, não estou falando só aqui, eu estou gravando em português, estou gravando no Brasil, mas a gente atende clientes internacionais, e é perceptível que as pessoas, mundialmente, elas ainda acreditam em loteria, acreditam em dinheiro fácil, que até uma coisa que acontece bastante, até numa memória imputada, que alguém vai vir e salvar a sua vida, né, e você vê isso muito nos filmes de Hollywood, né, ou mesmo filmes de qualquer país, né, então você tem um salvador, né, um super-herói, ou uma super-heroína, que vai salvar a sua vida, então é como se você não fosse capaz, né, por exemplo, de salvar a sua vida, de você ter mais dinheiro por causa de você, então presta muita atenção em relação a isso, porque você pode estar delegando a responsabilidade em relação ao seu dinheiro, que é uma extensão sua, para o banco, e o banco na verdade não é você, ele está sempre preocupado em ganhar o dele, não ganhar o seu, né, a gente sabe disso porque analisando até a cronologia, né, os bancos, não só no Brasil, por exemplo, mas fora, eles sempre conseguiram o que a gente chama de spread, né, então, o que é uma diferença entre o que ganha e o que perde, vamos pensar assim, então o spread bancário sempre foi alto, eles sempre tiveram lucro, né, então, por exemplo, o modelo que nós vivemos atual é o momento, é o modelo que é de finanças bancário, né, que o dinheiro na verdade é uma coisa ruim, né, então, isso é errado, porque na verdade o poder está com você, né, o poder em relação ao seu dinheiro está com você, mas ao mesmo tempo não vai ser o banco, o gerente do banco que não é seu amigo, ou a gerente que é sua amiga, que não é sua amiga, que vai chegar e vai falar isso, porque não é interessante, é que nem, por exemplo, se a gente pensar na indústria farmacêutica, né, a indústria farmacêutica nunca vai chegar para você e falar que na verdade o remédio não faz bem, né, aliás, não faz mal, né, vai sempre falar que faz bem, tanto que paga às vezes profissionais para aparecer na televisão, nas redes sociais e às vezes é a verdade, a gente sabe disso, né, médicos que são pagos para dizer que aquele remédio ou mesmo que aquele medicamento, que é uma droga, a gente sabe disso, faz bem, é a mesma coisa em relação à parte do seu dinheiro, você, não sei o que você está esperando, né, mas muitas das pessoas estão esperando alguém cuidar do seu, né, cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, sendo que na verdade essa pessoa é você, né, e a mente próspera é muito isso, a gente trabalha muito com o eu, se o seu eu não está bem, é muito difícil o seu dinheiro estar bem, porque o dinheiro é energia, né, quando você agradece, quando você entra numa vibração alta, né, a gente fala nas escalas das vibrações, é a mesma coisa, a gente ensina nos nossos treinamentos, por exemplo, da Academia da Alquimia da Mente, nosso link está na bio, tá, mas basicamente você digita no Google Academia da Alquimia da Mente.com.br, tem vários treinamentos lá para te ajudar, né, a você conseguir desenvolver essa mente próspera, inclusive desenvolver a parte mental, emocional, tem muitos treinamentos lá, né, são todos treinamentos testados, né, a gente tem aí mais de 200 mil pessoas já impactadas com os nossos treinamentos, então eu recomendo que você faça um, se inscreva em um, para você sentir isso e ver qual que é a diferença que faz na sua vida, e é perceptível, quando você investe, quando você está em uma outra vibração, quando você está sendo diferente, né, então por exemplo, eu estou fazendo a live aqui no Instagram, né, eu fiz no YouTube, está até aqui, né, tem os nossos mantras diários, por exemplo, né, até o que eu falei no vídeo que a gente vai soltar no YouTube, muitas pessoas, por exemplo, procuram de graça, né, ai Diego, mas eu não tenho dinheiro, né, mas é mentira, muitas pessoas na verdade falam que não tem dinheiro, mas é, querem tudo de graça, baixem de graça, e aí o que acontece com a sua vida, você só está sugando, porque o de graça é sugar, né, você puxar para você, e tem pessoas que não concordam, tá, mas eu vou explicar de uma forma científica e espiritual, imagina assim, num cabo de guerra, você só está puxando, o que acontece com o outro lado, só está vindo para você, né, e aí o que acontece com você puxar com força, que é o que acontece com as pessoas que querem de graça, cai tudo, a equipe do outro lado cai, né, então assim, você cria algo que na verdade não deveria, né, então as pessoas às vezes acham que de graça é bom, de graça não é bom, porque você impede o que? O fluxo, você suga a energia das pessoas e ainda quer que receber mais ainda, né, você não tem o que dá, o que acontece com as pessoas, por exemplo, que estão desesperadas financeiramente é isso, a sua vibração não é de abundância, é de escassez, e escassez já é de escassez, né, escassez, assim, é no sentido de, é como se fosse o sentido de pobreza material é eterna, vamos dizer assim, né, não, a parte das vezes é isso, só que o que acontece, o universo não trabalha com a, vamos falar, o padrão de pare, o universo sempre está em movimento, ele quer sempre te ajudar, se você quer chamar de Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, chame, tá, mas o que a gente usa aqui dentro do nosso trabalho é o universo, tá bom? só pra ser mais fácil de a gente explicar, mas se a gente pensar nos princípios, nas leis que regem o universo, tudo é movimento, então se você acha que na verdade sua vida tá uma, tá uma merda, vamos dizer assim, né, é, nada acontece, tudo acontece com os outros, Diego, eu tô na escassez, né, as coisas não tão avançando, é muito difícil você entender o que eu tô falando, porque você não está na mesma vibração que eu tô falando, né, eu sei que tem assim, gente que tá assistindo agora, a gente vai inclusive espalhar essa mensagem depois, mas o que acontece, você tem que mudar o seu padrão, tanto energético, vibratório, e como a gente não enxerga energia, né, tanto que, eu não sei se você sabe a história da energia elétrica, mas quando a energia elétrica foi criada no século XIX, né, 1800 e pouco ali, você tem o Tesla, Nikola Tesla, você tem o, nossa, eu sempre esqueço dele, não é o Isaac Newton, Isaac Newton foi lá no século XVI, mas o inventor da lâmpada, nossa, esqueço, cara, enfim, agora eu me esqueci, até eu fiz isso num vídeo uma vez, deixa eu pegar aqui, já que eu tô com outro celular, deixa eu só pegar aqui, rapidinho, minha colinha aqui, ai, é difícil escrever com esquerdo, sou destra, nossa, me deu um branco agora, Thomas Edison, isso, às vezes me dá branco, e eu tô ao vivo ainda, ó, peguei minha colinha aqui, tá gente, desculpa, mas basicamente ali no século XIX, né, com a invenção da lâmpada, é, Thomas Edison, né, o Thomas Edison ele criou também, mas na verdade o Thomas Edison foi ajudado por muitas pessoas, tá, o Thomas Edison, ele tinha uma empresa nessa época, o Nikola Tesla, não sei se você ouviu falar do Tesla, é, talvez no carro Tesla, da empresa do Elon Musk, né, hoje, que é um carro autônomo, né, mas o Tesla existiu, inclusive ele descobriu já a energia limpa, né, muitas coisas na verdade que vão ser reveladas pra humanidade já foram criadas, não tem nada de novo, né, até a gente fala de presença extraterrestre, né, a gente já sabe, já disse, não tem nada de novidade, mas enfim, vamos focar no dinheiro, nas finanças, na prosperidade, mas nessa época, né, no século XIX, as pessoas tinham medo da eletricidade, elas não sabiam, por exemplo, é, choque, sabe, você já levou choque, provavelmente, aí eu já levei, né, quando era criança, nossa, minha mãe me conta, né, eu colocava o meu dedo na, na tomada, eu levava um choque, tava assim, né, e você só aprende o choque tomando choque, né, só que naquela época não existiam, por exemplo, os recursos de segurança que a gente tem atualmente em relação à eletricidade, então, quando inventou, por exemplo, é, os bondes elétricos, né, até no Brasil a gente tinha, em muitas cidades que a gente perdeu isso, né, e vamos tentar resgatar isso também, né, os bondes, os trens, né, então quando começou essa indústria ferroviária a ser criada, muitas pessoas, elas morreram eletrocutadas, porque não sabiam que se encostasse e morria, não existia isso, né, e às vezes é simples, hoje a gente já tem essa caixinha, né, a eletricidade pode matar, vamos dizer assim, mas naquela época não tinha essa chave, e aí o que acontece é, como não tinha essa chave, as pessoas, o que, não sabiam que era eletricidade, e hoje acontece a mesma coisa, o que, as pessoas, como as pessoas não conseguem ver que nosso corpo, nossa mente, nosso espírito é energia, ainda não acreditam, eu chamo muito aqui no trabalho em relação à mente próspera do arquétipo do Tomé, né, o arquétipo Tomé, quem que é o Tomé, né, aqui a gente, no ocidente a gente conhece muito a história de Jesus, Jesus Cristo, né, como no oriente também conhecem Jesus, mas nós temos outros avatares, né, eu estudo as religiões até para a gente conseguir falar de uma forma que seja entendida por mais pessoas, então tem Buda, Krishna, você tem o conceito de Allah, né, no islamismo, enfim, Zoroastro, entre outras religiões, mas quando a gente pensa em Jesus, você tem os apóstolos e tem o Tomé, né, e o grande arquétipo de Tomé é o que? Você só acredita vendo, né, e tem muitas pessoas, Tomé hoje, né, então você só vai acreditar em ter dinheiro se você tiver dinheiro, ao invés de você, na verdade, criar essa prevenção de você acreditar sem existir ainda, né, você ter uma consciência, né, então você ter, trabalhar muito bem o seu subconsciente ou inconsciente, você sabe aquilo que você quer para trazer isso para o consciente, você materializar isso que você quer, né, isso é fundamental, poucas pessoas fazem isso? Fazem, a gente fala até 3% da população mundial, tanto que é por isso que as pessoas às vezes reclamam que poucas pessoas têm dinheiro, por quê? Exige consistência, as pessoas que têm dinheiro, se a gente pensa em relação às biografias, e eu não sei se você estuda isso faz tempo, mas eu, na minha humilde carreira, 14 anos já estudando isso, tá bom? Às vezes as pessoas acham que sabem, mas eu sempre falo assim, eu não sei nada, eu estou ainda em constante aprendizado como todos meus mentores, mestres, né, e uma coisa é fundamental, humildade em primeiro lugar, e a gente sabe, existe uma ciência por trás disso, as pessoas, elas repetem os hábitos, elas pensam igual, né, elas, na verdade, têm uma consistência mental e espiritual muito grande em relação ao dinheiro, elas sabem que não vai acabar de uma hora para outra se você não se mantiver sólido em relação ao que você acredita, isso é real, né, o que acontece é o quê? Porque as pessoas, elas não se preparam, e elas querem ter dinheiro, então é mais fácil, vamos pensar, grande parcela da população ir na loteria, investir o dinheiro, na verdade nem investir, é gastar o dinheiro, né, e na verdade não ter resultado, e reclamar, ah, mas nossa, acumulou para o próximo mês, acumulou para a próxima semana, né, e é mais fácil continuar nesse mundo da matrix mental do que, na verdade, você se libertar e você criar o dinheiro que você quer, do jeito que você quer, né, então é muito importante, comece a pensar sobre isso e principalmente a dar o próximo passo, né, como eu falei, tem várias formas, a gente tem os treinamentos que a gente ensina sobre prosperidade dentro da academia da alquimia da mente, então basicamente você digita depois do google, academia da alquimia da mente ponto com ponto br, tem vários treinamentos, ou se você quiser clicar no instagram, basicamente você clica lá que vai ter também o link, mas também em todas as redes sociais a gente está disparando para você conhecer, e também se inscrever nos nossos cursos, que com certeza podem ajudar você muito em relação ao seu desenvolvimento, o que a gente fala assim, só para concluir, mente próspera, ela não é algo que você vai conquistar de um dia para a noite, é conquistada dia após dia, é como o seu corpo, por exemplo, não adianta eu falar para você que o seu corpo vai deixar de fazer o que a gente chama de mitose, que é o que? Duplicação de célula, a todo momento, por exemplo, se eu faço assim no meu cabelo, ó, né, tem células, o que? Caindo, que você não vai conseguir enxergar que são microscópicas e tem o que? Células sendo formadas, se você fizer assim no seu rosto, por exemplo, você está tirando células mortas para o que? Células serem renovadas, o seu corpo, ele trabalha do mesmo jeito que o universo, que uma estrela, se você trouxer esse conhecimento para você, você vai entender que o seu corpo é igual a uma estrela, a sua mente é que nem uma estrela, a sua parte espiritual que a gente chama de eu, a sua essência, é que nem uma estrela, então seu corpo pode brilhar, sua mente pode brilhar, o seu espírito pode brilhar, só que, isso só depende de você acreditar e tornar isso real, não ficar vendo apenas um vídeo e depois não fazer nada, entendeu? Se você não fizer nada, tudo vai continuar igual, mas como eu sempre falo assim, e eu acredito na humanidade, né, eu acredito que na verdade nós estamos num novo momento, que é essa transição, né, aquariana, e sei que tem mais pessoas que estão se reconhecendo, estão fazendo perguntas, nossa, mas eu estou trabalhando nessa empresa, mas eu não sinto que eu... que é isso, né, e tem muitas pessoas se questionando em relação à vida delas, e isso é real, né, isso é, eu falo, faz parte de várias pessoas, né, a gente vê isso acontecendo em vários lugares, né, então assim, é muito importante que você esteja conectada, conectado com pessoas positivas, com pessoas que na verdade têm conhecimento sobre isso, né, e principalmente parar de ouvir conselhos externos, você tem que ouvir seu coração, né, o coração, por exemplo, nas antigas civilizações, aí a gente pega os sumérios, Atlântida, você tem os lemurianos, né, a gente pega lá atrás, existe uma ciência por trás que foi esquecida, por vários motivos, né, que até não serão revelados para a humanidade tão cedo, até porque nem todos estão preparados para ouvir, vai acontecer um desespero, enfim, mas se você está afim de conhecer esse verdadeiro segredo, se você quer implantar isso dentro de você, com certeza o início de tudo é você estar aberta, você investir tempo em você e parar de ouvir os outros, tá, o princípio de tudo, a maestria da sua vida começa aqui, se está fazendo sentido, se faz sentido para você, pode até digitar sim, Diego, faz sentido aqui, sim, 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 porque é real, né, então assim, de coração, espero que você tenha aproveitado bastante essa live, teve bastante conteúdo, eu quero disponibilizar também essa live no YouTube, se for possível a gente vai ver aqui ainda, mas se você não segue a gente no YouTube também, é youtube.com barra Diego Mangabeira Brasil, esse é o nosso canal em português, e novamente só para finalizar, se você não conhece ainda a nossa academia, é academiadalquimiadamente.com.br, o link também está na bio, tá bom, desejo para você um excelente dia, muito obrigado por você estar aqui comigo, e a gente vai se falando daqui para frente, tá bom, muita luz e prosperidade para você, forte abraço, até logo, tchau, tchau.